No dia 17 de novembro, o senhor Genésio foi alvejado por disparos de arma de fogo, foi socorrido do local, resistiu aos ferimentos, enquanto sendo internado no Hospital Santa Casa. No início das investigações, foi citado como possível autor dos disparos com o senhor com quem ele teria tido um desentendimento porque teria batido contra o muro da casa da vítima. Nós conseguimos levantar informações, essa pessoa ainda estava custodiada na previdenciária local e nós começamos a desconfiar dos familiares, esposa, fila e enteada, que já estavam furtando o dinheiro da vítima já há algum tempo, que tem 67 anos de idade. Conseguimos informações, chegamos até um possível autor do disparo, que é menor, que inclusive a gente tem procurado ele desde a data, não localizamos ainda, mas as duas que foram presas hoje em razão de um mandato de prisão preventiva expedido pelo poder judiciário local, elas são esposa e enteada e elas confessaram os furtos, furtos sucessivos à conta bancária da vítima, cerca de 30 mil reais, foi furtado da conta dele e a motivação seria, esses furtos foram praticados no prazo de 20 dias para a realização de uma festa em comemoração aos 15 anos da filha mais nova e em comemoração ao aniversário da esposa também, compra de um carro, de um veículo, de qual a gente também já conseguiu apurar de quem elas teriam comprado esse veículo e como elas teriam comprado o veículo e em razão disso o crime deveria ser cometido antes da referida festa para que o Genésio não descobrisse que ele estava sendo furtado ao longo desse mês. A motivação é essa, a autoria imediata está definida, ou seja, mandantes são filha, esposa e enteada e a gente ainda está apurando, a investigação vai continuar no sentido de apurar quem seria o autor dos disparos uma vez que ele estava de capacete e a gente não chegou ainda a uma autoria definida. Doutora Ana Cláudia, as autoras, uma das autoras, é acusada também de violar o túmulo no cemitério no dia 31, no dia 1º de dezembro de 2015. Ela tem uma vida pregressa criminosa, o senhor acredita que por trás dela tem mais gente? Então, a gente acredita, claro, elas não fizeram isso sozinhas até porque o aticador era um homem, né? A gente trabalha com a possibilidade de um envolvimento da Andréia, que é essa que teve uma passagem realmente por violação de sepultura, né? E a gente trabalha com a hipótese de um envolvimento dela com esse possível atirador, o que ainda está sob investigação e o que ainda vai ser levantado em breve, a gente vai efetuar a prisão também do atirador. Essa festa de 15 anos, ela chegou a ser realizada mesmo com a vítima hospitalizada? Sim, a vítima estava na UTI, né? Pai, marido... Então, excluído... É...